Pergunta do Tiago Ferreira, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber de você, Pia, qual é a maior dificuldade que você vem enfrentando nesse seu trabalho, principalmente após Tóquio, nessa reformulação desses novos nomes que chegaram à seleção. Qual o setor do campo, qual a função de uma jogadora específica que você vem encontrando a maior dificuldade para ajustar dentro da sua ideia de jogo. Muito obrigado. Lá nas Olimpíadas, a gente tinha a Formiga. Formiga e Andressinha foram jogadoras que atuaram por muitos minutos. Jogadoras sólidas. Nós estamos tentando coisas diferentes e, referindo à última pergunta, isso é um pouco a chave. Se olharmos para o nosso elenco, para as nossas jogadoras, nós temos muitas que podem jogar como uma 9 ou uma 10. Ou seja, elas podem jogar lá na frente, a Ptó, mas só teremos uma 9 ou uma 10. Então, nós temos muitas jogadoras com personalidade ofensiva, com valências ofensivas, e se conseguirmos um time que consiga encaixar essas jogadoras com personalidade ofensiva, nós também precisamos que elas abracem outro tipo de função também. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu tive uma conversa com a Bia, e a posição dela tem sido mais alta no campo, como uma atacante. Mas eu realmente acredito que, se ela pode jogar mais avançada, mas também jogar na entrelinha ou no meio campo, essa flexibilidade tem tudo para trazer o melhor para o time. E é claro que isso é um pouco de uma mudança para algumas jogadoras específicas. E esse é apenas um exemplo. Eu tenho 5, 6 exemplos do que o meu trabalho é fazer com que as jogadoras abracem, aceitem esse papel, essa função em campo, e usem a melhor qualidade nesse papel específico, em um jogo. Já no outro jogo, elas podem receber uma outra função em campo, para achar a personalidade ofensiva. Quando o assunto é essa personalidade ofensiva, é muito veloz. E muito provavelmente, nós vamos jogar com velocidade. E depois, é claro, que perderemos a bola para o adversário, e depois, nós iremos planejar para manter a posse de bola também. Então, é um pouco de um equilíbrio entre isso.